E aí beleza, estamos em Bangladesh e eu vi Mahajá Júnior passava uma tarde legal com seus amigos. Mas ao chegar em casa tinha uma vida solitária, pois era filho de um chefão do crime no país e era extremamente protegido. Mas naquela noite ele decidiu dar uma escapada, fugir pra uma balada com seu amigo Sachin, que lá ele até o encorajou a ficar com uma garota, dando a ele um cigarro pra acalmar os ânimos. Mas um policial os abordou, disse que estava tudo bem fumar e que tinham toda a vida pela frente, só que matou Sachin e sequestrou Ovi naquele momento. Ele estava aos cuidados de Saju, chefe da segurança do garoto, já que Ovi Mahajá, o pai, era o narcotraficante poderoso de Bangladesh e estava preso. E era pra ele agora fazer de tudo pra resgatar seu filho, senão Saju não veria o dele fazer aniversário. E com medo do que poderia acontecer com sua família, teve que fazer o serviço, mas isso seria um trabalho pra um mercenário. E esse era Tyler Rake, vivendo na Austrália, nem aí para os perigos de pular de uma altura de 30 metros de um penhasco. Ao chegar em casa, Nick Han, responsável por contratar mercenários negros, como eram chamados, ofereceu a ele o serviço, pois sabia que era o único que toparia uma missão praticamente suicida por grana, e disse que o garoto estava em Dhaka, na fronteira com a Índia. E pra fazer essa missão de resgate, ele tinha que manter a cabeça no lugar. Ok, reuniram a equipe e Tyler descobriu que o maior narcotraficante da Índia, Amir Asif, tinha sequestrado o filho do maior traficante de Bangladesh. Era uma guerra por poder, então não seria uma tarefa nada fácil, e pior ainda se falhasse. Tyler então foi até Dhaka e alguns homens de Amir o levaram para a prova de vida, fazendo gracinhas com Tyler, mas depois mostraram o garoto. Porém, era a vez de Tyler mostrar a grana, só que isso era um plano da equipe. Um atirador estava no prédio, foi fácil, acabaram com os dois homens. E logo na sequência, Tyler passou a ser alfininho nos sequestradores, mostrando que não tinha piedade de matar bandido. Daí pra frente, foi só bandido morto, tanto no lado de fora, quanto no cativeiro, e Tyler não brincou em serviço, matou rapidamente todos usando o que tinha por ali, até mostrando piedade com o garoto assustado do grupo. Mas a extração aconteceu, e o Vi foi levado por ele. Então, o poderoso traficante da Índia, Amir, que estava ensinando uma lição para moleques que o roubaram, estava forçando um garoto esperto a mostrar lealdade e cortar os seus próprios dedos na frente dele. A sorte que a notícia que o Vi tinha sido levado mudou os planos. Amir era poderoso e tinha até o exército na sua mão, e queria que fechassem a cidade. Ou o coronel iria pagar por isso. Para Tyler, até então, parecia uma extração comum, preparando o garoto para enviar a prova de vida, e seguir para o ponto de extração, em um barco a alguns quilômetros dali. Porém, as coisas já começaram a ficar estranhas. Primeiro, com a grana, que não foi transferida, e segundo, com os homens que estavam no barco, foram todos mortos, inclusive o atirador de Elite. E para piorar, os barcos da polícia estavam se aproximando, e na mata, um dos atiradores estava caçando Tyler e o garoto. E tiveram que correr, no entanto, esse atirador era Saju, o chefe da segurança de Ovi, Maharajan, dizendo que queria apenas o garoto. Só que Tyler não iria entregar ele assim de bandeja, e pediu para Ovi correr, despistando Saju com uma granada e voltando para o carro, e rolando na sequência uma perseguição maluca de carro na cidade. Mas Ovi insistia que esse tal de Saju trabalhava para o pai dele, só que algo estava fedendo nessa história, pois estava todo mundo envolvido, polícia, o tráfico, até o exército. E para Tyler, era algum acordo entre esse tal de Saju e Amir, por isso não iria entregar o garoto. Porém, Saju estava mesmo era matando os policiais indianos, para pararem de seguir Tyler, e para o mercenário ficou difícil. Encurralado disse a Nick, que entrou no modo de sobrevivência, e teve que se esconder no prédio dos policiais indianos, procurando Tyler e o garoto em tudo que era canto por ali. Mas na oportunidade que Tyler teve, cortou a jugular desse policial. Então foi assim nesse frenesi de morte com os outros, bem no estilo John Wick, só que com o Thor. E assim que ele acabou com todos por ali, subiu no terraço com o garoto. O lance agora era escapar pelos outros prédios, até que encontrou o tal de Saju, e saíram na porrada. Caíram daquele prédio, e na sequência rolou uma briga de facas, que apesar de Tyler levar a melhor, ele foi atropelado na sequência. Saju saiu matando policiais que estavam levando o garoto, porém ele também foi atropelado por um caminhão que Tyler roubou. E confuso ainda, Ovi estava acreditando no mercenário. Escaparam do local juntos. E um detalhe para dizer sobre esse filme, que parece que Tyler e Ovi não tem um minuto de paz, pois para despistar os policiais, tiveram que jogar o caminhão e explodi-lo. Amir, o traficante queria ver o estrago que esse americano fez, e Saju ainda estava vivo e caçando os dois. E segundo o narcotraficante, todas as armas agora estariam apontadas para o americano Endaga. Tyler conseguiu se esconder em uma fábrica, ferido, precisou da ajuda de Ovi, recebendo uma ligação de Nick, que o serviço estava totalmente ferrado. Foi uma emboscada de Marrajan, que queria pagar apenas metade do serviço, e a outra parte seria feita por Saju, já que foi das forças especiais. Dizendo para Tyler abandonar o garoto, que não compensava mais. Só que Tyler queria sua grana, e não iria desistir do garoto. E outro que se mostrou casca grossa, foi o próprio Saju, se recuperando de um nariz quebrado em um hotel, e mesmo exausto, estava nessa missão por causa de sua esposa, e do seu filho, que ele amava muito. Ok, Tyler e Ovi teriam um helicóptero lá do oeste, depois da ponte segundo Nick. Mas foram surpreendidos por um motoqueiro ao tentar pegar um carro, e depois que Tyler os derrubou, viu que era a molecada de amigos. O futuro do crime querendo pegá-lo, mas nada que granadas de fumaça, e uma boa lição nesses pirralhos para dar um jeito. Ele não matou ninguém, mas deu uma boa surra nos goonies de Amir, e escaparam pelos esgotos. Nick insistia que ele tinha que deixar o garoto para trás, mas Tyler estava nem aí. Pediu para ela ligar para um tal de Gaspar, outro mercenário americano em Bangladesh, pois esse cara devia uma para ele. Gaspar os buscou e levou para casa e tomaram banho, depois se alimentaram. E segundo Gaspar, uma extração como essa era extremamente perigosa, e precisaria ficar alguns dias ali, até a poeira abaixar. Só que no palácio de Amir, o garoto Fahad pagou o que devia ao traficante com o seu dedo, e pediu a ele que quando encontrasse o americano, deixasse ele puxar o gatilho por vingança. Só que Amir deu a ele um conselho, que nessa vida ele sempre encontrará alguém mais corajoso do que ele, e poderia ficar com o restante dos seus dedos. Tyler contou ao Vi que tinha uma ex-esposa, e que o seu filho morreu de câncer, se culpando por estar no Afeganistão como voluntário, ao invés de estar com sua família, dizendo ao Vi que não era tão corajoso assim como ele pensava. O bom e velho drama de todo assassino de aluguel, o problema é que seu amigo Gaspar chegou. Meio bêbado disse que a cabeça do garoto estava valendo 10 milhões, e era o melhor destino para ele, pois se Amir Assif o pegasse, seria pior. Percebendo que Gaspar tinha o traído, e segundo ele, Amir era o seu amigo, e 10 milhões ajudariam os dois. E ele mesmo atiraria no garoto, tirando a pressão de Tyler, só que nesse momento acabaram saindo na porrada. E apesar de serem amigos, Gaspar quase matou Tyler, a sorte que o Vi acordou, apontou a arma para ele e atirou, claramente a primeira vez que tinha feito isso. E o garoto viu o amigo de Tyler morrer sentado na sua sala. Cê é louco! Ouvi nesse desespero que iria ir para casa, então ligou para Saju, e Tyler agora precisava da ajuda dele. E se encontraram onde Tyler mostrou a quantidade de armas que tinha, e só queria ver o garoto fora daquele lugar. Explicou a Saju que o pessoal dele estaria esperando depois da ponte na divisa de Dark, o único problema seriam dois bloqueios. Então a função de Saju seria levar o Vi para o outro lado, e Tyler abriria o caminho. Então o primeiro bloqueio, Tyler explodiu os carros e desceu o bala em tudo que a policial quer, viu? E Saju e o garoto seguiram o viagem, que em certo momento tiveram que seguir a pé para atravessar a ponte, e Tyler enquanto isso acabava com os policiais que apareciam. Parece que a ajuda estava a caminho de Nick. O problema é que na ponte, o Vi foi identificado por soldados, e Saju teve que agir. Mostrando que fazia a Jus de ser das forças especiais, e Tyler ainda tinha mais homens dessa barricada para despistar, e mais soldados estavam vindo agora de helicóptero para a ponte. Saju iria dar um jeito nesse helicóptero, porém também foi bala que voou do céu. Nick chegou com os reforços, e agora parecia uma verdadeira guerra por ali, pois ela já chegou derrubando o helicóptero, e Tyler estava ferido, mas mesmo assim fez o seu trabalho. Chegou até a ponte já atrás do garoto, e Nick pedindo para o helicóptero chegar mais rápido que pudesse. Só que Saju foi baleado, e o dos personagens desse filme foi o que mais sofreu até agora. Em seu ataque de fúria, matou mais dois policiais na facada na ponte, só que infelizmente, Amir tinha um atirador de elite, que o acertou dos prédios. Matou o copiloto do helicóptero, e mais um da equipe de Nick, só esperando para acertar o americano, quando tivesse boa visibilidade. Tyler estava no seu foco, matou mais alguns homens, só que o atirador aí o atingiu. Sem forças acabou caindo no chão, e o atirador só esperando para finalizá-lo. Só que Nick o caçou pelos prédios à frente, e finalizou este atirador. Porém, Tyler agora estava entre a vida e a morte, e ouvi foi falar com ele, e disse ao garoto para subir no helicóptero, e não olhar para trás. Foi isso que ele fez, e enquanto isso, Tyler matava mais alguns soldados para ganhar tempo, já achando que estava tudo limpo na ponte. Virou as costas, e aí o garoto farradio o acertou no pescoço, sendo sua vingança, e percebendo que seria o seu fim, se despediu no olhar de ouvi, lembrando que agora se encontraria com seu filho. Se jogou da ponte, caindo na água do rio. Ouvi foi resgatado, um baita fracasso para Mir, e oito meses depois, a vida se seguiu. A Mir teve o seu fim em uma boate, ao ir ao banheiro, onde Nick apareceu ao seu lado, e o matou. E ouvi em uma piscina, percebeu uma presença estranha ao seu lado, mas não sabia exatamente quem era. Depois de cair da ponte, Tyler foi resgatado por sua equipe, com cuidados médicos, enviando ele para Dubai, para depender de aparelhos, e em coma por alguns meses. Nick o visitava acreditando na sua recuperação, e algum tempo depois, ele acordou. Passou por uma bateria de exames, e não conseguia andar direito, se recuperando na fisioterapia, e agora na cadeira de rodas. Agradeceu Nick por não deixá-lo morrer. Ok, agora vamos para Georgia. E Zurabi, um traficante de drogas e armas, recebeu a notícia, que o irmão dele, Davide, ficaria mais 10 anos preso, na prisão estadual de Itachiri, na Georgia, onde já estava incomodado com essa vida. Zurabi, então, recebeu a visita do governador, na sua enorme fazenda, e pressionou ele, para saber o porquê, ele autorizou a permanência do seu irmão, por mais 10 anos preso. Bom, um dos motivos, foi porque ele matou um agente dentro da cadeia, e o outro, porque os americanos estavam pressionando, já que Davide, era um narcotraficante extremamente perigoso. Porém, como governador, fez de tudo para não extraditá-lo, para os Estados Unidos, mantendo a família dele presa, junto com David, na Georgia. E sobre soltá-lo, não tinha nada que ele podia fazer. Ok, então, por esse motivo, Zurabi o tratou como um touro doente, do seu rebanho, o matando ali mesmo, junto com seus homens, para mostrar que era impiedoso, com quem não cumpria os acordos. Já Tyler foi para a Austrália, em uma casa isolada, para curtir sua aposentadoria. Ali teria a companhia da sua simpática cachorra, e passou alguns meses se recuperando, e parece que a vida dele cabia dentro de uma caixinha de sapatos, tendo poucas lembranças do seu filho e sua esposa. Mas arrumou mais algumas companhias, galinhas, para assistir a TV com ele. O irmão de Zurabi, David, tinha toda a sua família presa, na mesma prisão georgiana, com uma vida de pressão, para não serem descobertos, e fazendo o possível, para serem fortes dentro daquele lugar. Já Tyler teve a visita, de um cara chamado Alcott, dizendo que queria conhecer, a lenda Tyler Rake, e que um amigo, tinha um trabalho importante. Claro que Tyler, não estava interessado, e não queria papo com Alcott, atirando na caneca, para provar, que não tinha amigos por ali. Porém, o trabalho, tinha a ver com Mia, sua ex-esposa, e Tyler, ficou interessado, em saber o que era. Complicou. Na verdade, a missão, tinha a ver com a irmã, de Mia, Kathevan, que estava na mesma prisão georgiana, com dois filhos, e o marido traficante, que começou junto, com seu irmão nas ruas, e hoje tinha um império, chamado Osnagazi. E a história dos irmãos, foram que saíram da guerra civil, quando crianças, vivendo com seu tio na Armênia, e de pequenos tráficos, foram assassinos de aluguel, e acreditavam, que eram soldados de Deus. Mas, quando voltaram para Georgia, eram considerados, heróis lendários, com uma legião de soldados, que o consideravam, como uma família, digna de um culto, e bilionários, por trás da heroína, e das armas, comandavam todo o país. O lance, que a extração, não seria de David, e sim da mulher, e dos filhos dele. Então, além da guerra de gangues, que Tyler encontraria, dentro da cadeia, teria que lidar, com o exército dos Nagazi, caso falhasse. Ao Kotsa, veria ele, dali seis semanas, e se tudo desse certo, sua parte seria depositada. Mas, se algo desse errado, ele apenas desejou, boa sorte. Ok, Tyler, então ligou para Nick, e disse que não iria rolar, mais esse lance de aposentadoria, pois apareceu um trabalho, e um motivo, para se manter vivo. Começando os treinamentos, para ficar em forma, e seis semanas depois, Nick, seu irmão Yas, já estavam prontos, para o trabalho. Pelo que parece, tinha um contato, dentro da pisão, e um dos guardas, facilitou a entrada. Tyler, já estava pronto, para o trabalho, e a cela, era 207, com marcações, na parede, para chegar ao local. Porém, assim que saíram das celas, com a mulher, e os filhos, a garota, deixou o brinquedo cair, e isso, acordou um dos detentos, que alertou toda a cadeia, e o plano agora, era sair pela lavanderia, mas antes, tinha uma cela, cheia de prisioneiros, que Tyler, teve que atirar, em alguns, ainda colocar uma bomba, na porta, para saírem, e enquanto fugiam, rolava uma rebelião, na cadeia, e Tyler, sairia com a família, pela sala da caldeira, só que assim que tirou as crianças, David apareceu, e começaram a lutar, agredindo até sua esposa, e Tyler, meio enferrujado ainda, e estava levando a pior, até que depois, de bastante esforço, conseguiu queimar, a cara de David, na caldeira, e depois quebrou, seus dedos, e furou sua garganta, e Catervan, sua esposa, ainda o finalizou, com uma pá, nossa, os filhos, conseguiram chegar, ao carro de Nick, mas Tyler e Catervan, tiveram que correr, dos prisioneiros, fora que a prisão, já estava tomada, em uma rebelião maluca, em uma guerra de gangues, e Tyler, precisou da ajuda dela, porque a pancada, ali estava insana, e teve que matar, o que conseguiu, com suas armas, e mesmo assim, ainda tinha uma legião, de bandidos, para enfrentar, que foi uma das melhores, cenas até então, e realmente, um John Wick com o Thor, só que agora, dentro de uma prisão, e rolou de tudo, desde bomba, de efeito moral, Tyler, quase perdendo a consciência, muita pancadaria, inclusive com a polícia, até rolando o coquetel Molotov, e Tyler, desceu o braço, em tudo que é bandido, até usando o altar, de academia, para salvar, Arkat, na sequência, Nick, estava na porta, e era o momento, da fuga dos veículos, e segundo informações, os Nagas, já estava sabendo, que um dos líderes, estava morto, dentro da prisão, e o irmão dele, também, pois os homens, dele já estavam, na cola de Tyler, e da equipe, e o plano agora, era bater, esses carros, e até que conseguiram, só que a frente, enfrentariam mais assassinos, fora as motos, com assassinos, e armamento militar, aí tiveram, que se separar, para despistar, e derrubar, aqueles que conseguiram, só que estavam, fuzilando, os carros blindados, e Tyler, conseguiu, passar por cima, dessas motos, mas ainda, tinha um UTV, com armamento pesado, e foi esse, que capotou, o carro, que estava a família, Nick, voltou para ajudar, com o seu irmão, porém, a garotinha, estava ferida, e para piorar, o carro da segunda equipe, foi abatido, o jeito, foi seguir a pé, pela usina, onde estava, em poucos metros, depois, a terceira equipe, já estava esperando, e se esconderem, em um vagão, a extração, seria nesse próprio trem, e Tyler, agora, com 1.50, no estilo Rambo, fuzilou, um dos helicópteros, descarregando, a metralhadora, e derrubando, sem piedade, só que ainda, tinha mais um helicóptero, e esse quase, acertou o Tyler, onde desceram, soldados no trem, em direção, a locomotiva, para achar a família, só que assim, que chegaram na cabine, deram de cara, com o Nick, só que essa, é casca grossa, não deu moleza, para os soldados, e conseguiu, derrubá-los na bala, no entanto, ainda tinha mais três, que entraram, no vagão da família, mas aí, Tyler já estava, recuperado, junto com o Yas, conseguiram matar, esses bandidos, e aí, Tyler foi ver, como o Nick estava, tudo certo, por enquanto, porém, ainda tinha, mais um helicóptero, então, de novo, Tyler, teve que dar um jeito, agora, com uma minigun, fuzilando o helicóptero, em grande estilo, só que estamos, num filme de ação, desenfreada, e o trem, agora, estava sem freios, o plano, e assim, os trens, descarrilharam, destruindo, totalmente, os vagões, do trem, por outro lado, Zurabi, estava triste, pela perda, de um Nagazi, e os seus irmãos, de culto, o consolar, que sabia, que não foi, coisa de vingança, nem de gangue, e sim, algo diferente, então, assim que saíram, do vagão, o filho de David Sandro, não queria ir, sem seu pai, só que descobriu, que ele morreu, e ficou, ainda mais furioso, de saber, que foi Tyler, que o matou, indo para cima dele, que explicou ao garoto, que ele iria matar a sua mãe, e não teve escolha, porém, era um garoto, quase convertido ao culto, e isso, o deixou, extremamente bravo, o seu tio, Zurabi, viu o corpo, do seu irmão, lembrando de como sempre, o protegeu, por ser mais velho, e agora sim, agiria por vingança, a família, seria levada para Áustria, e lá, estariam seguros, segundo Tyler, e Nick descobriu, que Kat, já foi cunhada de Tyler, e por isso, ele falava georgiano, Sandro, pegou o telefone de Yas, e ligou para o seu tio, perguntando, se o seu pai, realmente, iria matar a sua mãe, porém, Zurabi, alugou um prédio, na cabeça do sobrinho, dizendo, que ele era um Nagazi, e a missão dele, era honrar o seu pai, perguntando, onde eles estavam indo, mas assim, que chegaram a Áustria, considerado o país, mais seguro do mundo, para se viver, tiveram cuidados médicos, ganharam passaportes novos, e tudo, para desaparecerem no país, e para Tyler, a segurança deles, era importante, pois era o mais próximo, que tinha de uma família, E apesar de Sandro, não gostar de Tyler, e apoiar os Nagazi, o que Tyler fez, foi para proteger, justamente, o garoto e a irmã dele, mesmo isso, custando a vida, do pai traficante, e o seu tio, buscava vingança, a todo custo, reuniu os seus líderes, dizendo, que um imundo, entrou na sua casa, tirou a vida, do seu irmão, e segundo suas leis, morreriam pelas suas mãos, mesmo isso, podendo condenar, toda a equipe, segundo o tio dele, Zorab, iria atrás de Tyler, buscar vingança, pelo irmão, Tyler então, falou com Sandro, explicou, que o filho dele, se estivesse vivo, teria quase a mesma idade, que ele, e que a última lembrança, foi de o seu pai, indo embora, para o Afeganistão, foi um erro, e uma escolha errada, dele, diferente da mãe, de Sandro, que ficou com um cara, que a maltratava, a vida toda, apenas para proteger, os seus filhos, e nunca foi embora, e Sandro agora, tinha essa oportunidade, de estar com sua mãe, e proteger sua família, ou continuar, a acreditar, nas mentiras, do seu pai, só que ouvindo isso, a ficha caiu, e Sandro percebeu, que fez uma cagada, pois avisou seu tio, que estavam na Áustria, e agora as coisas, ficaram complicadas, ah, que que você fez garoto, merda, os Nagazi, chegaram com o esquadrão, no prédio, pelo que parece, Zorab, e encurralá-los, naquele edifício, Sandro, achou que os Nagazi, eram sua família, e sua mãe, ficou desapontada, na sequência, um helicóptero, destruiu todo o apartamento, e os Nagazi, desceram no terraço, e as equipes, cercaram, os prédios vizinhos, Tyler e Nick, iria sair de carro, mas Sandro, queria se encontrar, com seu tio, e asso foi atrás dele, e o lance, que a polícia, já foi recebida a tiros, os Nagazi, tinha um plano de contenção, contra eles, e Sandro, correu, até achar o seu tio, que o convenceu, a ir com ele, e de carro, Nick, foi recebida, com um tiro de bazuca, então agora o jeito, era tentar escapar, de Zorab, voltando para o prédio, e usando o kitinho, e granadas, estavam funcionando, por enquanto, já Tyler, teve que proteger, o carro, de um dos membros, Constantini, que Tyler, facilmente o derrubou, e apareceu outro, que aproveitou, que estava de colete, de granadas, e acionou uma, o plano mudou, era de sair do prédio, agora, mesmo Zorab, tendo pego o garoto, e nem as forças especiais, da polícia, estavam dando conta, de bandidos armados, com bazuca, Nick e Yas, conseguiram sair a pé, sendo recebido a tiros, e Tyler, na sequência, teve seu carro destruído, pois os prédios, estavam completamente cercados, e Zorab, os caçando, a polícia, até enviou um helicóptero, para apoio, matando alguns Nagazi, mas Zorab, o derrubou, criando assim, uma verdadeira, zona de guerra, por ali, e Tyler, teve que mudar, de plano novamente, entrar em um dos prédios, e subir para o telhado, pegando, Cat e Nina, e Nick e seu irmão, iriam pelo outro lado, o destino, era um só, o terraço, porém Zorab, estava na cola, com sua equipe, e mesmo assim, Tyler, ainda tentou, passar a confiança, para as duas, mas sabia, que não seria, uma tarefa fácil, pois Zorab, não iria deixar, ela viva, e segundo, o tio dele, conversando com Sandro, disse que o garoto, não deveria, ter ligado, para Zorab, Nick e As, estavam fazendo, seu trabalho, no terraço, e Tyler, com armadilhas, também, e daí, para frente, foi só, confrontos, insanos de luta, como Nick no terraço, e As nos corredores, e Tyler, enfrentando os Nagazi, nos andares, mas o nível de perigo, aqui, era enorme, e As foi baleado, mesmo matando, um dos membros, Nick teve, uma luta, extremamente difícil, no terraço, e junto, com o outro, Nagazi, quase caíram, de um prédio, de 52 andares, e Tyler, em uma academia, matou os soldados, mas viu Nick, e se esforçou, para salvá-la, no entanto, estava em uma estrutura, de vidro, e ficaram pendurados, e Zorab, apareceu, a oportunidade, que ele queria, para matar Tyler, Zorab até atirou, na mão de Tyler, e iria derrubá-lo, só que Nick, acordou, atirou nos vidros, e Zorab também, ficou pendurado, e Tyler lançou Nick, para vidras, e ela tinha, que resgatar, a família, que conseguiu, matando um dos Nagazes, que iriam pegar as duas, e também viu, que o seu irmão, estava bem ferido, enquanto isso, Tyler lutava, com Zorab, nas estruturas de vidro, até que ela, trincou, e Zorab caiu, a oportunidade, para saírem, de helicóptero, do prédio, só que no terraço, Yas foi baleado, por Zorab nas costas, e mesmo escapando, Yas não aguentou, os ferimentos, e morreu no helicóptero, para desespero, de sua irmã, mesmo assim, Zorab continuou no país, com seu sobrinho, e Tyler voltou, para o seu pequeno chalé, onde Nick chorava, a perda do seu irmão, e algumas horas depois, Mia, Raiz, esposa de Tyler, chegou na casa, para ver sua irmã, e sua sobrinha, só que nem falou com Tyler, O traficante, estava em um esconderijo, na Áustria, e seu tio pediu, para ele voltar para casa, disse que o seu país, precisava dele, e o seu sobrinho, de um exemplo, só que Zorab estava, em uma ira, e não escutava, nem seu tio, mesmo ele pregando, as passagens da bíblia, dos Nagaz, e ele atirou, no seu tio, mostrando, que era implacável, até mesmo, com a própria família, Tyler teve, uma breve conversa, com sua ex-esposa, só que nesse momento, Zorab ligou para ele, disse para encontrá-lo, no aeródromo, perto da igreja, que iriam negociar, só que Tyler, não estava indo negociar, armado até os dentes, foi sozinho, pedindo para Nick, ficar com as garotas, e cuidar delas, e Tyler, chegou com sangue, no olho no local, já matando, um dos membros, que estava de guarda, e com lança granada, destruiu o avião, e os carros, de Zorab, para que ele, não conseguisse escapar, e como saíram, pelos fundos, Tyler, foi atrás, e enfrentou, Constantino, cara a cara, e o matou rapidamente, mas também foi baleado, e Zorab e Sandro, foram até a igreja, só que ao chegar lá, Sandro, estava com um colete explosivo, e se Tyler, atirasse, o garoto, morreria, segundo Zorab, estava em uma missão, para Deus, e por isso, Tyler, tinha que morrer, forçando o garoto, a tirar a arma, e atirar em sua cabeça, só que o garoto, não conseguiu, e quando Zorab, iria fazer isso, ouviu que Nick, chegou por trás, pediu para ela, abaixar a arma, só que nesse momento, passou o recado para Sandro, e ele tirou o controle, da mão do seu tio, e Nick e Zorab, trocaram tiros, agora sim, sairia uma luta, até a morte, e em resumo, estava todo mundo, ferrado por ali, e Sandro, conseguiu tirar o colete, e pediu desculpas, para Nick, e Zorab se arrastou, para pegar a arma, mas Tyler, ganhou essa luta, o esfaqueando, e para finalizar, colocou uma bala, em sua cabeça, mais tarde, agradeceu Sandro, por ter ajudado ele, e na sequência, a polícia, chegou na igreja, Nick estava na prisão, de Schwarzschild, e Tyler, em Grand Calau, na Áustria, tendo a última conversa, com sua ex-esposa, que disse que sua irmã, e as crianças, estavam seguras, e que o filho dele morreu, acreditando que o pai, era corajoso, se despedindo de Tyler, mas ele ainda tinha, mais uma pessoa, para conversar, Alcott, que estava afim, de tirá-lo da prisão, mas só se ele aceitasse, trabalhar para o chefe dele, claro que Nick estaria nessa, e Tyler, iria conhecer o seu patrão, segundo Alcott, um cara horrível, terminando assim, o Resgate 1 de 2020, e o Resgate 2 de 2023, da Netflix, que já tem previsões, de uma sequência, a lá John Wick, só que com o Thor, e esse foi o Solucionando Filmes, valeu é nóis, fui! e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti